Olá pessoas, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E no vídeo de hoje eu gostaria de debater uma OCP também, uma oficina de criação de personagens, mas é um dilema no caso, é um dilema para você criar, enfim, entender como o personagem está inserido dentro do mundo, do cenário dele. E o dilema que eu vou debater hoje é o dilema do Castelo Masmorra. Eu já cheguei a comentar ali no vídeo anterior, mas vou aprofundar esse debate sobre o que significaria um Castelo Masmorra. Bom, primeiro de tudo, o que eu posso dizer sobre um Castelo Masmorra, esse dilema, é que ele é um dilema baseado principalmente em defesa, de defesa. Digamos, vou explicar, você tem um castelo, esse castelo ele tanto te protege quanto você protege o castelo, né? Então é uma defesa dupla, é uma defesa, certo sentido, cíclica, né? Ela nunca ela seja auto... tem uma palavra aqui, eu não lembro agora, mas de modo de outro, o Castelo é aquilo que você defende e aquilo que te defende. Já a Masmorra é aquilo que te prende e sobre aquilo sobre o qual você está preso, né? Então, todo castelo, ao mesmo tempo que ele te proporciona uma barreira defensiva, ele te... enfim, ele te convida, né? Que você o defenda para ele que mantenha a sua função, né? Porque ele mantém a sua identidade, para que ele continue te defendendo. E no caso da Masmorra, ela funciona como um paralelo ao castelo, porque o castelo ali é uma defesa, mas você está preso a essa estrutura, né? Você é o convidado e precisa para que ela se sustente. Defender, né? Você precisa defender o castelo. Ele se torna também uma espécie de prisão, né? Uma espécie de Masmorra. E você precisa, em certo sentido, ficar nessa Masmorra. E ela é a Masmorra porque você não pode abandoná-la. Não porque ela te aprisione de maneira como se ela tivesse vontade própria, você fosse impotente perante essa situação. Mas é muito pelo contrário. Você precisa se manter preso. Você precisa se manter defendendo ou se manter nesse sentido mesmo de... 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 é um aprisionamento, né? Mas um pouco mais à frente, a graça desse negócio, e pôr numa maneira mais objetiva para não ficar abstrato, é... Castelos e Masmorras, nesse dilema, eles se referem muito mais a ideias e a coisas não... que não respondem, né? Coisas não conscientes, né? Não... quando não tem uma... uma identidade, geralmente não vivas, né? Tipo ideias ou objetos que estão ali para uma certa... exercem uma função de passividade, né? Exercem uma função de serem utilizados, né? Principalmente objetos, mas ainda mais talvez até ideias, pensar bem. Porque elas são inertes, né? Ela... por incrível que pareça uma ideia, ela não tem um potencial de transformação, ela não... ela não... ela não se movimenta. Ela é uma coisa meio inerte, ela é uma coisa manipulável, uma coisa que precisa estar parada para que ela possa, de fato, se sustentar. Se ela se mover, ela já não consegue meio que sustentar, ela perde a sua identidade. Então, para uma ideia manter a sua identidade, ela necessariamente tem que manter um... essa inércia, né? Essa... enfim... a característica de não se movimentar, a característica de não... não se transformar, né? De ser o máximo possível permanente. E só é possível defender coisas que são o máximo possível, pelo menos naquele instante que você está defendendo ela, permanentes. Se elas não forem permanentes, você não... você perde o espaço de defesa, você perde a capacidade de... de controlar ou de propor, né? É... a articulação e a estruturação daquilo que você está defendendo, né? Ou... e daquilo que também te defende. Porque isso é um paradigma de identidade também, né? Todo castelo, tudo aquilo... todas as ideias, todos os objetos que te moldam como indivíduo, é aquilo que você defende como se fosse em você. É externo, né? As ideias não somente são você, mas estão fora de você. Tipo, ah... eu sou... brasileiro. Então, a ideia está para além de mim. Entendeu? Mas eu vou defender que eu sou brasileiro. E aquilo que está para além de mim é aquilo que eu sou incorporado a mim. Então, essa é a... a dilema também, né? A ideia, ela tem que se manter. Ela tem que estar... é... sólida, né? Ela tem que estar constante. Ela tem que ser um... algo ali, né? É... fixo pra certos pontos, né? E aquilo que eu posso defender. É... e aquilo que eu defendo me defende. E aquilo que eu defendo me identifica. E é isso a dicotomia. É esse o dilema, né? Não chega a ser um paradoxo, mas é muito interessante porque todas as nossas ideias sobre as coisas, elas têm que ter uma espécie de fixidez, uma espécie de constância, de... enfim... de duração, né? uma resistência ou uma característica de permanência, né? Ela tem que permanecer. Pelo menos por um pouco. Aí... Agora, quando você pensa em seres conscientes, seres orgânicos, quando você se propõe a defender um ser consciente, ele também tem os seus próprios objetivos, suas próprias intenções, aquilo que ele ataca, aquilo que ele defende. Então, muitas vezes, a partir do momento que você defende algo que não é inerte, algo que não é submetido a... que não te identifica, né? Alguém que é individual, alguém autônomo, certo ponto. Esse ser, ele também tem os seus próprios interesses e ele pode, muitas vezes, atacar aquele que o defende, pelas costas, no caso, facada pelas costas, ou... ignorar, enfim... N modos de interação que ele simplesmente não liga, assim, ele... não há coisa que tenha a ver com ele, necessariamente. Ele não precisa desse outro para dizer o que ele é, desse outro para o defender, desse outro para o materializar. ele não precisa nem dialogar ou ter essa interlocução com aquele que o defende, e reconhecer aquele que o defende, ou materializar a existência daquele que o defende, ou dar identidade para aquele que o defende. E é complicado ver que você interage, assim, com seres conscientes e seres com individualidades e certas vontades. E defendê-los, se você não se tornar uma espécie de unidade, né? Onde ambos têm uma sincronia, onde a identidade de ambos meio que se conecte e se torne essa mistura, né? De duas identidades em uma só, e defendam a mesma coisa de maneira muito sincrônica, né? Não funcionaria, porque vai ser sempre uma divergência, uma sincronia, um atrito, né? Uma dificuldade de conexão mesmo, uma dificuldade de comunicação. E isso é parte, assim, da interação com individualidades e da interação uns com os outros. E quando você pensa num personagem, você pensa também nessa dificuldade de ele conseguir ceder, né? Essa identidade dele e misturar a sua individualidade e perder o controle da sua individualidade, né? Ser um outro coletivamente e não ser um indivíduo coletivo e não ser um indivíduo individual. Aí você pensa no campo da episteme, no campo da interpretação da realidade, da transformação da realidade, enquanto essa transformação é necessariamente estancada e localizada em uma ideia, em algo defensável, né? Que também te materializa como parte de você, né? Como eu falei, é um jogo de mão dupla, uma via de mão dupla. E essa é a dicotomia. E tudo aquilo que te protege também te prende. Esse é o ponto. Ou você ficar preso à defesa. Não estou usando vocabulário defensivo, mas a defesa também, no sentido de permanência, ela é uma parte ofensiva, ela é uma resistência. E uma resistência é um ataque, né? Tudo aquilo que quer permanecer, não necessariamente querer avançar ou querer expandir ou dominar, mas é um ataque no sentido de subsistência, de resiliência, de permanência mesmo. Então, a própria defesa tem essa virtude, essa característica de ser ofensiva, por elas tentarem se manter. Só pelo fato de você ter ali alguma coisa que você não... Uma barreira que você não queira, uma parede, um castelo que é inerte, mas que você não queira que ele caia, que ele rua. Então, isso também é um modo de cindir, é uma fronteira. E toda fronteira é uma espécie de ataque, uma espécie de materialização e domínio. Entendeu? É como criar literalmente um domínio, criar um território. Então, toda defesa territorializa. Essa é a graça, né? Quando você pensa no campo das ideias, quando você pensa em alguém que está defendendo alguma coisa, ele está territorializando, ele está tomando para si e se expressando nessa coisa, expressando a sua vontade, expressando a sua existência, expressando a sua potência nesse ato defensivo. Nesse ato de defender uma ideia, nesse ato de defender uma identidade, nesse ato de defender a organização, a estruturação das coisas, ou a relação, como elas se relacionam, que também são ideias, mas você dá um nome para a coisa, ou uma função para a coisa. E você pode ter N modos de defender uma coisa. Você pode defender de maneira enfática ou você pode defender de maneira frágil, onde você não ligue de compartilhar a transformação, ou seja, deixar mais fluido a ideia, deixar, não seja uma defesa sólida, mas uma defesa permeável, com capacidade de transmutação, né? Que é você interagir com as pessoas e não agredi-las, e ao mesmo tempo deixar elas também te transformar e construir de maneira coletiva a ideia, ou o ambiente, ou as coisas. E a realidade ser plural, não ser uma realidade dogmática do indivíduo, uma realidade que prevê e tende a controlar a perspectiva do outro, porque o outro tem que entrar em concordância com você. Ele pode ser um dos habitantes do seu castelo, mas ele não pode ter liberdade para mexer na forma do castelo, para mudar a materialização daquela ideia. Ele só pode aderir à ideia. Isso é muito parte do ensino, né? Porque quando você aprende algumas coisas, você até tem alguma capacidade de transformação, mas tem coisas que são imutáveis, coisas que não podem se transformar. E é uma coisa coletiva, né? Como se todo mundo morasse dentro desse castelo e todo mundo tivesse que defender esse castelo. E é a mesma coisa que você pensa, ah, eu sou humano, eu sou racional, ah, eu falo tal língua, o que é uma língua, o que é uma expressão, o que é sentimento, o que é realidade. São coisas que se tornam paredes, são coisas que se tornam fronteiras, são coisas que se tornam castelos. E elas entram no dilema que elas também se tornam masmorras. E faz parte. E só para estender assim, o quanto isso é interessante para você criar um personagem que defende algo, que fronteriza, né? Ou que permeia, deixa essa fronteira se transformar. Tipo, ah, eu tenho uma ideia aqui de uma moral, de eu defender alguma coisa. Mas um entorajo com o outro, eu não tenho nenhum problema em mudar, em me adaptar, em fazer uma coisa coletiva, em transformar. Tudo bem, é preciso ter fronteiras, é preciso ter castelas, é defender alguma coisa para poder ter uma linguagem, para poder ter uma comunicação. para desentender, né? Mas eu não, ou a gente, no caso, a gente constrói coletivamente, não tem essa pegada de você tem que seguir as mesmas linhas, o meu manual, as mesmas diretrizes que eu tenho, né? Ou que não tem uma exigência dogmática nesse sentido, né? de materialização das coisas. E quando você pensa em interação entre pessoas, a gente sabe que a gente tem muito e muita materialização, e muito e muito conflito, e muito e muita agressão e hostilidade uns com os outros, né? Porque a gente sempre está nessa proteção do castelo, no sentido de ele não ser permeável, né? E cria-se pequenos reinos, né? Onde cada reino guerreia com o outro, é para ver quem é o dono do território maior, né? Quem é o dono do país. Você pode pensar de maneira política nisso também. E é engraçado, gente, é uma situação política divertida e triste. Mas é, tipo, historicamente divertido, eu falo. Aí eu estava vendo uma discussão no Facebook só para achar o quanto é engraçado, você pode ver esse tipo de relação entre pessoas discutindo, né? Eu vi uma discussão onde um dos debatedores, né? Um debatedor muito bom, ele é muito competente. Ele queria provar um ponto, de qualquer modo. E o ponto dele era que uma lógica dependia de uma sustentação que a validasse como competente, né? Como execuível, como adequada e como aplicável, né? Só que essa lógica, a validação dela era um outro sistema lógico que estava na base, que dava, de fato, a comprovação de que aquele sistema lógico era pertinente. Depois nós temos um sistema de não contradição. Aí você tem todo um modo de sustentar que aquilo se torna, de fato, realizável, materializável e defensável, né? E você põe uma lógica meio que sob a pele, né? Sob abaixo dessa, né? Como sustentação, para que aquilo se torne livre, que você vai usar ele como princípio, mas como princípio que você vai dizer que ele é permeável, mas ele não é necessariamente permeável. E aquilo que o sustenta, que é a lógica que permite que a lógica seja válida, ela tem N modos de você sustentar isso. E o cara estava dizendo que toda a lógica e toda a interpretação da realidade, ele era um cristão, né? Era Deus. E Deus era meio que aquilo que, se você não tiver Deus, a lógica não se materializa e a lógica não pode ser aplicada. E tudo depende do princípio divino e do princípio de fé, né? Da fé sobre a criação divina do mundo e dos sistemas de pensamento humano e dos sistemas de conhecimento humano e das possibilidades lógicas de entendimento, de encadeamento, né? De diálogo e de interpretação da realidade, né? E é muito legal e é muito forte essa teoria. Daí as pessoas atacaram mais a conclusão dele, que é o que é uma lógica. Eles ficaram discutindo sobre o que é lógica. E o cara estava usando o pilar. O pilar era Deus, eles não estavam debatendo Deus, eles estavam debatendo o que era a lógica. Eles acabaram perdendo a discussão, se for considerar que existe vitória e derrota, né? Porque eu não acredito que existe vitória e derrota. Mas se você quiser, não convencionalidade, dizer que pode existir melhores e piores opiniões e uma possibilidade de sobrepuxação do oponente, de ter um certo, né? Um certo absoluto e imperante que reine, né? Nesse caso, ele ganhou porque as pessoas não conseguiram entender o ponto da discussão, que não era a conclusão dele. E a conclusão, ela era dinâmica, porque toda a lógica que fosse bolada para tentar refutar a perspectiva dele, ela estava debatendo num processo ali de substituição de paredes para ver qual parede era melhor para ser defendida. E as pessoas tentando se materializar junto dessa relação, né? Dessa defesa das paredes. E ao mesmo tempo, você digladiando ali, foi muito engraçado. Mas o ponto central é que ninguém chegou no ponto e falou, ó, se você substituir Deus por homem ou por qualquer outra coisa, é, dá na mesma. Você pode substituir o princípio divino por qualquer outro princípio. Você pode colocar satanás, até o diabo. Você pode fazer a retórica inteira de explicação da lógica do mundo material por um outro princípio qualquer. E você pode criar toda uma base de argumentação para sustentar esse princípio basilar para sustentar o processo lógico. E o processo lógico, ele vai ser a articulação de valor, né? Ele vai ter um valor ali de controle, né? Ele vai ser um argumento de convencimento, um argumento que você vai meio que entrar... Você entra dentro do castelo, né? E você meio que é coagido a seguir as leis daquele reino. No caso, o reino da lógica, né? Se você não seguir essas leis, você é agredido. Enfim, a maioria meio que te faz se tornar um párea dentro do reino. Porque tem instamentos e hierarquias intelectuais, né? A gente sabe que tem. Aí, se você não coaduna com um sistema lógico, a pessoa vai não querer te agredir, mas ela vai defender o castelo dela, você tendo dentro do castelo dela. Ou você implode todo o sistema de maneira muito bem feita, ou você se torna refém do sistema. E você, se num refém do sistema, você também está preso nessa masmorra e nesse castelo. Mesmo que você não o defenda, esse é um outro princípio. Se você for cercado e dominado e submetido a um castelo, você também é submetido a uma masmorra. O que acontece no sistema de transmissão de cultura. A gente é submetido a um processo que é dado, mas tudo bem. Dá pra transformar, né? Se até certo ponto dá pra transformar, dá pra dialogar e ir mudando uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas a gente também é refém e se a gente não tiver a pulgência argumentativa, que é o modo válido, que eles consideram válido de se aplicar e argumentar e transformar a realidade para que os paradigmas mudem, né? Para que os buros do castelo sejam reconstruídos e a estrutura seja reconstruída, a gente é refém, né? A gente se torna prisioneiro do sistema. E esse cara, ele tava dizendo que ele é prisioneiro de fato da lógica, mas que o princípio dele é o divino, né? E as outras pessoas, elas também são prisioneiras da lógica, só que elas não tinham um princípio. Eles não queriam ter um princípio, porque eles provavelmente eram ateus, ou não acreditavam, não queriam utilizar essa lógica divina. Só que eles estavam atacando de maneira cíclica, né? Tentando defender uma coisa, os dois estavam defendendo as mesmas coisas, falando a mesma linguagem, eles se entendiam. Eles estavam defendendo o mesmo muro no fundo das coisas, eles moravam dentro do mesmo castelo, só que eles tinham ideias sobre a matéria que constituiu o castelo diferente, entendeu? Esse aqui acho que o princípio de constituição material do castelo era Deus, e esse aqui era um outro lá. Tipo, provavelmente é um princípio humano sem que ele tenha falado isso, né? E por eles não terem chegado nessa diversificação de debate, o cara que estava defendendo com um princípio de fé muito forte, ele estava na base da força, da força argumentativa também, mas na base da força de princípio dele, mesmo ele tendo uma carga filosófica, ele tinha um bom debate, mas ele não tinha um aprofundamento, né? De outros, nenhum ali tinha um aprofundamento muito grande de uma autoridade para se respaldar, né? Porque a gente geralmente, quando debate filosoficamente, a gente fica sempre refém de uma autoridade para essa autoridade dar validade para o nosso castelo, né? Como se essa autoridade fosse parte do muro, e a gente meio que louva essa autoridade, não sendo negativa, mas sim de sentido de reconhecimento, para que a gente também trate e dê a manutenção daquilo que ela deixou, né? Que é o muro, que é o castelo, que é a transmissão cultural histórica, no caso, nesse campo em específico filosófico, e nesse campo em específico de debate sobre a fundamentação dos princípios lógicos. Foi um debate muito complexo, teve vários argumentos, eu não vou elencar quase nenhum, só quero elencar que esse dilema castelo-masmorra, ele se materializa mais ou menos desse modo, e talvez dê para perceber que a gente é livre, mas toda liberdade é uma corrente, toda corrente é uma liberdade, a gente não pode ter uma liberdade sem estar preso a ela, e sem estar preso à defesa da liberdade, então a liberdade também, ela exerce esse dilema de castelo, né? Ela também se torna uma ideia a ser defendida, e uma ideia que nos defende, e uma ideia que nos identifica, e que a gente dá identidade para ela de maneira de mão dupla, de ver de mão dupla. E quando você pensa em personagens, e quando você pensa em construção de cenários, em construção de relações, o quanto você pode colocar ali um personagem interagindo com o seu próprio castelo, ou com o castelo que ele tem vários colaboradores, personagens que defendem a mesma ideia, ou defendem a mesma objetividade da realidade, né? No caso de linguagem, ou de dar nome para as coisas, ou de significar o mundo. E o quanto eles podem esfaquear uns aos outros nas costas, porque eles têm uma tonalidade sutil de diferença de defesa, e eles não conseguem se mixar com os indivíduos, eles não conseguem perder a sua individualidade e agir como coletivo, eles agredem uns aos outros nesse processo. E isso dá uma dinâmica de interação de personagem excepcional, assim, é muito, muito divertido, dá uns conflitos muito legais, assim, até dá para pensar em umas ideias de trabalho assim. Mas era mais isso essa oficina, essa exposição, eu já me alonguei como sempre. Mas obrigado por ouvir e qualquer hora eu volto aí com outro tema para debate. Até breve. E aí E aí E aí